Música Muita gente foi expulsa daqui. Os que tentaram resistir foram expulsos lá na base da violência. Eu tive medo de me matarem, né, porque dois veios no canto daquele. A mãe chegou apavorada lá de cima. Se o homem diz que o outro estava atirando de ladeira abaixo, quer que eu ia ficar lá com bala? Perseguindo as pessoas. Quando pensava que não, o vizinho vinha avisar, mas cuidado que vai entrar, o povo vai entrar e vem armado, se cuida. Eu tinha uma terra aqui pra cima, aí os camaradas pegou e falou bem pra mim, disse, olha, o peixe maior costuma engolir um monte de menor. E eles mandam isso aí e pronto, acabou. O que vale é a lei do mais forte. Isso é só um alerta, isso é a ponta do iceberg. A resete do Paraná vai se acabar. Eles vão derrubar todinho. Isso é só um alerta, isso é a pontas do iceberg. Legenda Adriana Zanotto